Quer fazer com sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se cama eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada E L.C.D.S. empurrando qualidade Bota, bota, bota e bota Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota Vai mulher, comigo é oitioiteta Mas se for meia nove, também serve Quer fazer com sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se cama eu só lamento Aqui o prazer é certo, se cama eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Ele é o C.D.S. empurrando qualidade Bota, bota, bota e bota Bota, bota, bota Bota, bota aqui Bota, bota, bota Tô, tá aí, tá Nego, tchau